Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TV Esportes, você confere. Conheça José Tolfo, que mesmo sem time para jogar aqui no estado, veste a camisa da Seleção Brasileira de Futebol de Nanismo, mas ele é craque também no atletismo paralímpico. Gurias do Inter vence São José e assume a liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E mais, a Liga Nacional de Futsal, o Festival de Vôlei em Estrela e o projeto que une Ciência e Esporte em Santa Maria. TV Esportes está no ar. Muito bem, a modalidade surgiu para as competições há pouco tempo. Em 2018, e mesmo sem time para jogar aqui no sul, o gaúcho de São Francisco de Assis, José Tolfo, veste a camisa 11 da Seleção Brasileira de Futebol de Nanismo. Conheça um pouco da trajetória do atleta, que sempre sonhou alto e também é ranqueado em modalidades paralímpicas do atletismo. Suar a camiseta em várias modalidades e treinar forte é rotina desde criança. Eu ofereci atletismo, eu queria participar do atletismo, eu ofereci a vôleibol, eu queria participar do vôlei. Desde cedo já comecei praticando esportes competitivos, que eram os jergs, eram jogos municipais também, escolinhas de futebol. José Adolfo Tolfo da Silva, o Zé Tolfo, tem 23 anos. É atleta dos arremessos de peso, disco e dardo no atletismo na classe F40, para baixa estatura. E o primeiro gaúcho a integrar a Seleção Brasileira de Futebol de Nanismo, a Brasa, como é conhecida. A competição está na veia, pois ele sempre teve convicção do próprio lugar. As pessoas sempre iam olhar para mim achando que eu estava tentando me incluir ou participar, né? Sempre tem aquela visão, ah, vamos deixar ele participar porque ele está ali no canto. Então eu pensava, não, eu quero ser o melhor, porque eu quero que elas me vejam como o melhor, né? Eu quero ser escolhido porque eu sou o melhor, não porque eu estou sendo incluso naquela modalidade. Então eu acho que eu trago essa parte competitiva desde muito cedo por causa disso. Eu sempre me empenhei muito no esporte. Mas ser atleta de alto rendimento é algo até novo para o Zé. Natural de São Francisco de Assis, ele mudou-se para Caxias do Sul para estudar. E espera para o final do ano o diploma de graduação em educação física. Eu venho para Caxias, eu acabei conhecendo primeiramente o atletismo através do meu treinador Ricardo Barbosa. Ele que me apresentou, ele que me mostrou como funciona a parte competitiva do atletismo, como é que funcionam as viagens, competições, treinamento. No atletismo, o Zé volta em outubro às Paralimpíadas Universitárias, agora em João Pessoa, na Paraíba. O objetivo é repetir a última edição em São Paulo, quando ele levou três ouros e mais reconhecimento. Na prova de arremesso de peso, eu consegui fazer um bom resultado. E a partir desse resultado, eu consegui um bom atleta no final. Então, respondendo, hoje eu não tenho patrocinadores, mas é um incentivo que talvez não seja de enorme valor, mas é bem significativo para um atleta que precisa mesclar entre trabalhar, estudar e treinar. É que os custos de viagens são altos, principalmente para o futebol, já que a Brasa faz seletivas no Rio de Janeiro para definir o time. Para chegar à primeira convocação, o Zé foi de mala e cuia com a ajuda dos amigos. E com a camisa 11, jogou a segunda Copa América da modalidade no Peru, agora em maio. O primeiro jogo foi contra a seleção do Marrocos, convidada da Copa América. Nós acabamos vencendo até de virada 3x2. Após isso, nós pegamos o Paraguai, campeão em 2018. Empatamos com 1x1. Depois, nós acabamos pegando o gol a Guatemala. E também de virada, ganhamos de 2x1 no fim. Até que nós chegarmos às quartas finais, né? Que acabamos pegando a Argentina. A Argentina sabe jogar futebol, tanto quanto o brasileiro. Acabamos sendo derrotado por 3x1, sendo que o último gol aconteceu no último lance do jogo. São situações que, infelizmente, vão contando e que, no final, saiu a Argentina campeã. Enquanto o foco é a Copa do Mundo de 2023 na Argentina, a Brasa planeja incentivar por aqui a descoberta de novos atletas. Por enquanto, infelizmente, nós não temos um time na região sul. Muita gente hoje tem o interesse de participar da seleção, quer participar, mas não tem condições de ir até lá. Então, com essa ideia da Copa Brasil surgindo investidores, provavelmente nós vamos conseguir fazer esse grande evento. Isso vai servir também para aumentar o conhecimento sobre o Projeto Brasa. Além de nós conseguirmos conhecer novos atletas, que isso também sempre é bem-vindo. Porque o sonho é sonhado por muitos. Todo brasileiro nasce sonhando em ser jogador de futebol. E o esporte, infelizmente, me proporcionou isso. Tu imagina uma pessoa com nanismo crescendo no meio de tantas pessoas grandes, com sonhos grandes também. E tu pensar, será que um dia eu vou ter essa oportunidade? Até emociona, de certa forma, tu conseguir representar o teu país. O esporte me proporcionou isso. Muito bacana. Bom, e começa amanhã a principal competição de base feminina do país. É a 15ª edição do Festival Internacional de Vôlei Cidade de Estrela. Vai reunir mais de 80 equipes, clubes e seleções de diversas cidades do país, além da presença de times argentinos. O presidente da Federação Gaúcha faz um convite para o evento. Olá pessoal, aqui é Carlos Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Vôleibol. Estou passando aqui para convidar todos vocês para o 15º Festival Internacional Cidade de Estrela no naipe feminino de vôleibol das categorias de base e o maior evento nas categorias de base do Brasil. De 15 a 19 de junho na Cidade de Estrela. Venha prestigiar esse grande evento. E agora é hora de conferir os gaúchos na Liga Nacional de Futsal. Completando a 11ª rodada, o Atlântico levou 5 a 1 do Taubaté ontem à noite no interior paulista. E com o resultado, a equipe de Erechim caiu para a 10ª colocação. O melhor resultado foi da ACBF, que venceu em casa e manteve aí a vice-liderança. Com apoio da sua torcida em Carlos Barbosa, o time laranja goleou o Blumenau por 6 a 1. Com menos de 4 minutos de jogo, os donos da casa já venciam por 2 a 0 com Éder, Lima e Richard. Antes do intervalo, Pedro Reis fez o terceiro. A segunda etapa foi apenas de administração e ampliação da vantagem. Richard fez o segundo dele. Pedrinho e Rony completaram 6 gols da ACBF. Diogo fez o gol de honra do Blumenau. Outro gaúcho que jogou no seu ginásio foi a Aço Eva, que empatou em 3 a 3 com o Pato do Paraná. Os gols da Aço Eva foram marcados por Valdim duas vezes e Matheus Lima, enquanto Rangel, com dois gols, e Luciano anotaram a favor do time patobranquense. Pela Liga Nacional de Futsal, a Aço Eva volta à quadra em 18 de junho, quando enfrenta o Praia Clube fora de casa. No futebol feminino, resultado de clássico paulista e dá uma ajudinha. As gurias do Internacional comemoram a confirmação da liderança do Campeonato Brasileiro. Na 12ª rodada da competição, as coloradas bateram em casa o São José por 3 a 1, em duelo disputado no último sábado. Na liderança provisória, desde então, ficaram à espera do confronto entre São Paulo e Palmeiras, realizado ontem à noite. E deu o resultado que todos queriam no Beira Rio, triunfo das tricolores por 2 a 1. Com isso, o Internacional segue na liderança isolada do Campeonato, com 29 pontos, um a mais que as palmeirenses. Na sequência do Campeonato, as gurias vermelhas têm uma pedreira pela frente. Visitam, neste sábado, Corinthians, terceiro colocado e um dos principais candidatos ao título. O jogo começa às duas da tarde no Parque São Jorge. Chegou ao fim a fase de classificação da Série A2 do Campeonato Gaúcho. Dois clubes históricos do estado caíram para a 3ª divisão, enquanto oito equipes seguem em busca de um lugar na elite do futebol estadual. No grupo A, as vagas ficaram com Veranópolis, Passo Fundo, Esportivo e Glória. Já no B, passaram de etapas Santa Cruz, Pelotas, Lajeadense e Avenida. Os mata-matas das quartas começam no próximo domingo, às 3 horas da tarde, com jogos de ida. São eles, Passo Fundo e Pelotas, no Vermelhão da Serra, Esportivo Santa Cruz, no Estádio da Montanha, e Lajeadense e Glória, na Arena Azul. O duelo entre a Avenida e Veranópolis, no Estádio dos Eucaliptos, ainda depende de decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, que vai julgar possível utilização irregular de atletas por parte do Avenida. Nas quartas de final, não haverá gol qualificado e os pontos continuam valendo para a definição dos mandos de campo das etapas seguintes. Com campanhas decepcionantes, Cruzeiro, campeão gaúcho em 1929 e São Paulo de Rio Grande, vencedor em 1933, acabaram despromovidos e vão disputar o gauchão Série B no ano que vem. E uma boa preparação física é essencial para o desempenho de um atleta. Um projeto desenvolvido pela Universidade Franciscana de Santa Maria, a Lia Ciência e Esporte. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da UFN TV. Todo mundo quer ir ao estádio e ver o tímido coração marcar aquele gol e sair vencedor. Mas para que isso aconteça, os atletas precisam estar com o condicionamento físico em dia. Há um ano, uma parceria entre a Universidade Franciscana e o Rio Grandense tem contribuído com o desenvolvimento dos jogadores. Hoje a gente visualiza equipes de alto nível ou equipes de rendimento profissionais fazendo a mesma avaliação que a UFN proporciona para um clube de Santa Maria. A cada sete meses, o time sub-20 do clube passa por avaliações respiratórias, musculares e de prevenção de lesões. Isso está nos ajudando muito, desde a melhora física, melhora mental, a melhora geral dos meninos. E também está nos ajudando em muitos objetivos que a gente tem, além do campeonato, além de formar uma boa equipe, fazer um bom campeonato, na formação desses atletas. O grupo de pesquisa em análise desportiva da UFN faz um trabalho multidisciplinar. As avaliações são realizadas por alunos e professores dos cursos de fisioterapia, biomedicina e engenharia biomédica. Esse local aqui nos fornece essa experiência, esse convívio com os atletas e também nos traz esse dia a dia dentro de um clube de futebol. Então, para que a gente possa crescer profissionalmente e para alcançar objetivos melhores é algo muito bom. A tecnologia também é uma aliada da ciência. Por meio de softwares, os alunos conseguem acompanhar o rendimento do atleta em cada teste. A gente chega aqui numa desenvoltura e a gente vai vendo que está agregando no trabalho dentro do campo. E a gente vai vendo que é sempre o trabalho da universidade, ou o trabalho sempre que eles vêm fazendo por nós. E aí a gente vai vendo, vai desenvolvendo na academia. E eles mesmos falam que dá para ver nosso desempenho. E isso aí a gente fica bastante feliz também. Ao final de cada fase de testes, é feita uma avaliação conjunta com a equipe técnica do time. Com a análise científica feita, os resultados mostram como o atleta está e como ele pode melhorar em campo. A gente vê o progresso do atleta, a melhora dele e também os nossos acadêmicos. As experiências que os nossos acadêmicos têm em um ambiente fora da clínica, fora de hospital. Um ambiente mais livre. Eles conseguem fazer várias avaliações, ver a diferença desse atleta, montar um protocolo. Então, uma inspiração, sem dúvida, toda vez que a gente está aqui fazendo essas avaliações. Muito bem. Bom, você já sabe, para entrar em contato com a gente, dar a sugestão, sua sugestão de pauta, é só enviar uma mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela. Acompanhe também a programação na página da TVE, na internet. E a gente volta amanhã ao meio-dia, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.